Bom, então a gente vai fazer um campo de batalhas temáticos agora. Eu vou jogar sem... Oh meu Deus, peraí. Os dois nos escutivinos. Eu não consigo jogar com aqueles dois. Pera lá, pera lá. Os dois usam escutivino. Como é que eu faço aquilo, velho? Ok, eu vou fazer agora a campo de batalha. Não posso usar escutivino. Quer que eu vou de mecanoide sem escutivino? Então, Dario... Dario também é muito bom com escutivino. Mas vamos embora com o Dario que dá pra deixar o double divertido. Então eu não vou usar escutivino nessa partida. Eu vou tentar lembrar, né? Porque assim eu posso comprar sem querer querendo. Tô brincando. Só pra trollar vocês. Trolei vocês. Já volto. Passar aquele ánimo. Vamos ver. Vai ser válido comprar? Lógico que vai. Eu não vou usar ele, então. Tipo, não vou estar usando na mesa. Pô, pera lá. Aí é demais, né? Não poder comprar um lacargo escutivino pra vender, velho. Aí é sacanagem. Aí é maldade no coração, velho. Eles realmente carregaram o piano. Uau. Quanto lixo. Uau. Ah. Foi ruim, né? Foi bem ruim. Eu queria buffar isso e isso. Eu vou buffar os dois que eu não queria. Então eu não testei o Edwin ainda. Não consegui jogar com ele. Nem com... Com o outro aí que eu não me lembro. Ó, empatamos. Eu trouxe os recrutadores. Eu agradeceria... Esse joguinho me desse cartas mais úteis e não fosse mecs de preferência. Que que é isso, mano? Não é o mais forte, mas vai dar dor. Ah. Podia ter trincado sem usar, velho. Mano, o jogo tá trolando comigo, hein, galera. Holy fuck. Dá-me força, Rosangela. O jogo tá trolando com minha face. Se a derrota não destrói você, acaba fortalecendo... Oxi, minha internet dando... Os últimos momentos dele aqui. Tá cheio dos nerfs justos? Acho que podia ter nerfado também o Curador e o Bran de alguma forma. O Bran eu não sei como nerfaria. O Curador tava pra ter metido um nerf humilde, velho. Silvanas, né? A Silvanas eu acho ainda meio esquisito. Acho que ela... Acho que ela é meio idilcre. Uau. Ok. Ok. Sniper. Sniper. Sniper! Valeu. Ok. Falei. Uau, ganhamos. Acho que a Silvanas é um filho em 2.0. Aí eu concordo. Aí eu concordo. Você manja das coisas? Eu manjo, né? Eu manjo, né? Isso foi um erro, talvez. Não devia ter upado. O Thario, pra mim, é um dos poucos heróis que quer se manter no Rank 3 por boa parte da partida. Por boa parte, demasiadamente Rank 3. Mas isso é pra pegar mechs. Eu não vou pegar mechs. O que eu vou fazer? Eu não sei. Vamos descobrir. Sei que no próximo turno eu necessito avançar. Batei? Não ganhei. Não ganhei. Não ganhei. Não sei o que eu tô atrás, exatamente. Acho que eu devia ter feito feras. Mas não veio nada de feras pra mim. Não para de vir mechs pra mim. Porque normalmente eu estaria feliz. Mas isso é ridículo. Eu tô puto. Eu tô fucking puto, Rosângela. Puto pra caralho, mano. Esquisito, mas acho que é certo. O jogo tá brincando com minhas emoções, galera. Tá fucking brincando comigo. Meu Deus! Eu teria sido uma rã insana de Murloc dançareno, velho. Teria sido insano, galera. Eu teria feito a... Nossa senhora! Imagina se filha da puta... Não ter... Que round? Eu tô no sexto round, mano. Imagina aquele filha da puta, sexto round, 20 ataques já, velho. Caralho! Nossa! Fudeu, galera. Fudeu. Fudeu. Fudeu, galera. Fudeu. 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 Putz, eu vou matar isso. Ganha esse três... Três de dano. Se vier, escudo divino no retalhador é GG, hein? GG o quê, mano? GG o quê, Ziguez? Quer ser banido? O que você tá falando, mano? Quer que eu cuide do RNG agora, velho? Eu faço os seus recrutas novos pra você. Eu faço o quê, mano? Mano, não veio uma mágoa, não veio porra nenhuma, velho. É isso. É isso, galera. É isso. É isso. É a hora da mudança. Tô nem aí se tá meio tarde pra isso. Tenho certeza que você tá. Essa aí. É isso aí. Olha essa hiena. Olha. Mira. Mira, Rosângela. Mira, Rosângela. Mira. Mira. Olha lá. Olha a sinergia da hiena aqui na minha mesa, porra. Não é o mais forte o que vai dar duro. Respeita a minha história, Rosângela, mano. Eu vou guardar esses pra depois. Olha lá. É uma 12-12. Pra quê você quer ter feras pra bufar a hiena se você pode bufar ela diretamente? Godgamer, galera. Aqui é a Godgamer. Respeita a minha história, velho. Respeita a minha história, porra. Se foder, velho. Você tá mandando bem. Por favor. Você é lá, Dan... Mano, essa corrida, velho, estaria absurdamente insana, velho. Se eu tivesse fazendo uma corrida normal, velho. Insana, velho. Minha composição de Max estaria muito forte. Muito forte. O cara não teria uma chance. Vai lá lá, velho. A hiena carregando essa porra nas costas, Rosângela. Bitch, please. Bitch, please. Sai da minha frente, FK. Falei com o DJ. Pra fazer diferente. Bom, fera que o grid de guerra não funciona muito bem. Mas minha mesa tá bem fraca, então acho que eu posso trabalhar ideais diferentes. Online. Pra fazer diferente. Ahn... É isso? Roleto 1? Não adianta vender muito mais que isso. Novo demônio é bom? Ahn... Não. Eu não acho que demônios... Eu acho que demônios continuam uma bosta. Uau, Ragnaros. Ok, Ragnaros. Ok. 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 Ok, Ragnaros. Ok. Ok. É assim que você quer jogar? É assim que você quer jogar? Beleza. Beleza. Por que ele é uma versão melhor do que eu? Ahn! A hiena patética dele. A hiena dele precisa de feras pra ser buffadas. É fucking patético. Que visão patética desse inimigo. Isso. Isso. Isso é bom. Nossa. Isso. Isso. Aqui é direito. Direito. Uuuuuh. GG. Easy. Caralho. O Edu vai voltar a aparecer aleatoriamente nas lives? Isso. Atualmente. Seus lacaios realmente carregaram o piano. Essa composição estaria ridícula, galera. Estaria fucking ridícula, Rosângela. Jesus fucking Christ! Espera, isso é bom. Como é que eu faço isso de forma conveniente e não muito triste? Acho que compro essa fera. Vendo esse lixo. Acerto isso. Nice. Ok. Tó. Está pequeno. Ok. Eu não quero te pegar. Cuidado. Galera, eu estou fazendo uma arena, uma battleground esquemática. Eu não posso pegar escudo divino. Não posso. Repito. Não posso pegar escudo divino. Muita jogada que você está vendo nesse momento. Eu estou fazendo deliberadamente pior porque eu necessito. Fui sapo com escudo divino, mas eu não tenho culpa. Vou te achar na cara dela. Eu não posso utilizar durante as batalhas campo divino. Ok? Escudo divino. Ok? É isso que vocês queriam? Meus pau no cu. Para de ser pau no cu, Rosangela. Pelo amor de Deus. Século XXI, cacete. Lá, 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 lá. Mas... É isso aí. Pera, pera. Quatro, seis, sete. Ok. Não, não. Ok. É, vamos fazer um pouco diferente. Ah, você tem um potencial Sayajin. Bem que fera nunca vai ser utilizado com isso. Se bem que isso é só uma fera inútil. Vamos com isso. Yes! Isso aqui tá muito engraçado. Eu não preciso bufar minhas seras. Minhas seras já vêm bufadas. Minha serra já vem bufadas. Minha serra já vem bufadas. Minha serra já vem bufadas. patético, cê acha que pode snipe a minha hiena igual a sua patético, snipe a hiena dele. Mostra pra eu, Ragnaros. Tudo bem. Snipe a hiena ele. Tudo bem. Ah, patético! Chama isso de criatura buffada. Ok, cê pagará por isso, seu verme insolente. This is a motherfucking Jojo reference? Não. Eita! Espera um momento. Pé, pé, pé. Patético. Patético, Rosângela. Ok, eu quero uma mama. Mama, eu não quero morrer. Às vezes eu desejo que eu não Agora a Siena ficou mais interessante ainda. Eu descobri o novo meta do Jorge Dançarino, como é que é o nome desse cara? Dança...Dario. Snipado. Ok, isso foi triste. Boa! Não foi tão boa, mas beleza. Caramba, vou perder isso aqui. O cara parece meio forte. Alô? Moshi, moshi. Moshi, moshi. Vou perder? Eu tenho que mandar essa porra, velho. Definitivamente... Isso! Isso! Vai lá, rato! Faz seu trabalho, rato! Faça seu elogiado! Ok, isso não é muito dano. Não dá pra virar esse jogo ainda. Hum... Ok, esse cara tá forte, galera. Necessito reforços. Ahn... Nove... Dez... Pera, pera. Faz o que a gente tem que fazer, Rosângela. Eu não tô nem aí, velho. Não sou pouca bosta, não. Não! Tamanho dessa porra, velho! Caralho! Por que você tá 17? Pera, what? Ah, porque eu toquei um chapeuzinho nele, Rosângela. Flash is fucking gold. Flash is fucking gold. Flash is fucking gold. A gente vai acabar com vocês. A gente vai acabar com vocês. Eu não sei como é que eu posiciono minhas criaturas. Tudo é vulnerável aqui, velho. O que é mais importante? Eu acho que isso é mais importante... Isso é menos importante do que isso. Eu só ganho mais dois, mais dois por causa da fera. E eu não tenho muita fera. É melhor simplesmente eu ganhar muito e fera 6, 7, 12. Isso. Essa é a matemática. É, mano. Vocês, ó. Vocês queriam... Entre tout, sem tout e sem escudo divino. Eu tô fazendo os dois, galera. Por vocês. Let's go, galera. God Gamer é ação, velho. Eu não preciso dos dois pra ganhar essa porra. Let's fucking go. Ó lá. Friamente calculado. Exatamente o que eu queria. Tá acontecendo perfeitamente o que eu queria nessa partida. Ok. 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 Ah, 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 ah que pariu, velho. Let's go. Let's go. Top 4. Top 4, Rosanjo. Agnarus is no more. Ih, caralho, ele vai enfrentar o Bran boladão de novo, velho. Engraçado como não tem uma Hidra até agora, né? A parte engraçada é que eu não tenho como fazer uma Hidra decente agora. Eu queria. Ah, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Be eu, Zebo. I don't see what, love me for me. For me. For me. Hum, eu acho que é bait que faz ela crescer. Eu prefiro roletar. Argus? Isso deve ser útil pra alguma coisa. Só não vou conseguir pensar a tempo. Ok, calma. Calma, joguinho, calma. Eu também não gostava desse aí. Toma aqui, ouro, pelos transtornos. Onde eu vou querer atacar esse Argus exatamente? Na Iene, isso? É bem bosta. Talvez nisso, só? Hum. Muito espaço que eu parecia pra opcionar. Boa! Andou bem. Nossa! Ninguém viu o que apareceu aqui, velho. Não veio provocar nem escudo divino. Let's go. Let's go. Porra, você está morto. O mal amou. Mochim Deru? Interrogação. Mochim Deru. Sobe na minha frente. Sobe na minha frente. Sem provocar, sem escudo divino. Holy fuck! Blê, blê! Patético. Patético. Boa roça, já não. Bom trabalho. Oh, peraí. Não é... Não, peraí. Eu quero comprar os dois, né? Por que não? Quem eu quero dar... Sei lá, mano. Meu escudo por Argus. Salve, Rasta! Na moral, meu louco a te detonar. Teu vacio, a gente te destrona. Por que eu posiciono essas minhas criaturas, Rosângela? Isso é demasiadamente bizarro. Honestamente, acho que é algo assim mesmo. É algo assim. Acho que esse é o posicionamento perfeito. E o cozinho vai abraçar, menino! Bonitinho, você. Abri cinco pacotes. Hei de abrir. Bons ataques, bons ataques, bons ataques. Bons ataques. Eu preciso que a mão aberta e sobreviva. Isso não foi bom ataque. Xixi. Ok, isso não tá indo tão bem como eu gostaria, mas beleza. Tem um momento de recuperação. Agora a gente vai limpar boa parte da mesa dele. Ok. Fui. O que é isso? Easy. Clap. Prá, prá, Rosângela. Aqui é o dançarino nato. Aqui, ó. Bah, sente a felicidade nos pés. Está sentido? Prá, prá. Prá, prá. Prá. Prá, prá. Prá, prá. Que sorte. É, Dead. Você pode se contar isso todo dia chorando no banheiro. Que eu tenho muita sorte como jogador e continuo a ganhar sempre e você só perder. Mas todos nós sabemos, eu e você, que não é bem por aí. A habilidade aqui, ó. Prá, prá. É igual a de gamer, caralho. Prá, prá. Prá. Transcrição e Legendas Pedro Negri